Olá, graça e paz! Seja muito bem-vindo à nossa live hoje. Hoje uma live muito especial, como todas que nós já tivemos, pelos assuntos que a gente tem tratado. Eu acredito que você deve estar aí com expectativa do tema que nós vamos ter hoje. Nós vamos ter hoje a terceira live falando sobre escatologia. E hoje o tema será Tribunal de Cristo. E nós vamos estar aí com o Saulo Estã, professor do Rema, lá de Arco Verde, Pernambuco, escritor, conferencista. E ele vai estar mais uma vez conosco, a segunda live dele conosco hoje, para tratar, para falar sobre esse assunto de escatologia. Um dos temas hoje em específico vai ser o Tribunal de Cristo. Eu quero que te dê as boas-vindas, você que está entrando aí. Se você conhece alguém que deseja saber um pouco mais de Deus, que deseja saber acerca desse Tribunal de Cristo, que a Bíblia diz lá em Coríntios, quero que você possa compartilhar, convidar outras pessoas para poder participar dessa live de hoje. Eu acho que Saulo já está aqui. Deixa eu adicionar ele aqui. Deixa eu ver aqui. Saulo Estã. Ele vai entrar aí. Saulo Estã, casado com Daiane. Um filhinho. Benção demais. Rapaz. Estou dando todas as credenciais, Saulo. Saulo, seja bem-vindo. Mais uma vez a nossa live. Para a gente é um motivo de grande alegria de poder estar com você compartilhando uma live, de falar de um assunto tão importante que a Bíblia fala, sobre a nossa vida, sobre a nossa estadia aqui na Terra. E, em especial, esse tema que você vai falar hoje me despertou. A curiosidade, porque se a gente vai passar por um tribunal, eu acredito que tem alguma coisa que nós vamos fazer, ou não fazer, para passar por esse tribunal. Mas deixa eu dar aqui as boas-vindas a você e a todos que já entraram na live. Sejam bem-vindos. Saulo, saúda aí esse povo abençoado que está aí nos ouvindo e assistindo. Amém. Amém, pastor Lodoni. Então, graças e paz para o Senhor, para a Marivânia, para toda a sua família. Eu louvo a Deus por essa oportunidade de estar aqui, podendo compartilhar a palavra do Senhor sobre esse tema, escatologia em especial, o Tribunal de Cristo. É um assunto que faz os meus olhos brilharem. Esse tema, Tribunal de Cristo, é maravilhoso. Vocês vão sair daqui, vocês que estão nos acompanhando, vocês vão sair daqui motivados para servir mais na obra do Senhor. Você vai entender que existe um propósito da sua existência, você não está aqui por um acaso. E eu creio que nós seremos grandemente abençoados, ministrados pelo Senhor, por meio do conteúdo dessa live. Em nome de Jesus, eu agradeço pelo convite, pastor. É isso, a gente é que agradece, né? Para a gente é uma honra, como eu já disse, estar com você mais uma vez nessa live. O povo gostou muito, né? Falaram, comentaram, cheguei na igreja, havia aquele comentário da live, da maneira que você explanou, e como as duas lives que nós tivemos, né? Foi muito boa, cada uma trazendo enriquecimento para as nossas vidas. Mas eu quero que você que está aí nos acompanhando, eleva as suas expectativas. Nós não estamos aqui para ocupar o teu tempo, pelo contrário. Eu acredito que o que Deus vai transmitir para você que está nos assistindo é algo que vai te edificar, não somente para o momento, mas para o futuro também. Então eu quero que você se prepare. E como o tema hoje é o Tribunal de Cristo, o que é o Tribunal de Cristo, Saulo? Eu queria deixar você bem à vontade, se alguém desejar fazer alguma pergunta, você pode fazer aí a pergunta na caixa aí embaixo. Já tem algumas aqui já preparadas, mas se houver mais algumas perguntas, eu quero que no final a gente possa fazer essas perguntas. Mas aí, traz logo essa dúvida. O que é o Tribunal de Cristo? Começa por aí para abençoar a gente já com esse tema. Amém. Glória a Deus. Então, eu vou responder aqui, depois a gente vai estar citando as referências bíblicas, tudo isso. Mas respondendo diretamente, pastor, o Tribunal de Cristo é o dia do julgamento da igreja. Os salvos da igreja, eles serão julgados e recompensados ou não pelo Senhor, com base naquilo que eles fizeram ou deixaram de fazer na obra do Senhor, na presente era. Então, esse Tribunal de Cristo é o nosso julgamento, o julgamento da igreja. Ele não tem caráter condenatório, ele não é o grande trono branco, ele não é o juízo da glória, ele é o bema de Cristo, a plataforma de recompensa que você sobe para receber do Senhor a sua coroa, para receber do Senhor o seu elogio, para receber do Senhor posições de autoridade que nós iremos exercer. Será o dia, pastor, que a Bíblia fala que nós prestaremos conta da nossa obra, do nosso serviço diante do Senhor. João falando sobre isso em outra ocasião, ele diz assim, que, Paulo, perdão, Paulo falando sobre isso em outra ocasião, Paulo diz assim, eu não quero ter corrido em vão, porque eu não corro buscando uma coroa corruptível, mas eu avanço para a incorruptível coroa, para um plano que vai além, uma recompensa que vai além da presente era. Então, o Tribunal de Cristo é isso, é o julgamento da igreja, nós iremos trabalhar detalhadamente esse tema. Rapaz, então já vi que hoje vai ser top das galáxias, então, dá início aí, Saulo, eu sei que Deus vai te usar aí poderosamente para alcançar todos que estão nos assistindo. Então, toca fogo aí. Amém, amém, glória a Deus. Então, pastor, lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 10, 2 Coríntios 5, 10, o apóstolo Paulo, escrevendo para os irmãos em Corinto, ele diz o seguinte, porque importa que todos nós compareçamos ante ao Tribunal de Cristo para que cada um, olha o propósito, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Romanos capítulo 14, verso 10, diz também, tu, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos nós, compareceremos ante ao Tribunal de Cristo. 1 Coríntios, no capítulo 3, do verso 15, do verso 10 ao 15, Paulo fala, olha, cada um veja como lança o fundamento. O fundamento é Cristo, cada um veja como edifica sobre ele. Paulo fala sobre tipos de obras que pessoas, de materiais que pessoas utilizam para edificação. Aí ele diz, manifesta-se e tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará. E o texto vai falar sobre a pessoa ser ou não digno de receber galardão, recompensa. Apocalipse 22, verso 12, Jesus fala, eis que cedo vem, e comigo trago a recompensa para dar a cada um segundo as suas obras. O galardão, né? Então, com base nessas passagens e mais outras que a gente poderá citar, a Bíblia fala que haverá um dia que os salvos da igreja, eles serão galardoados, recompensados pelo Senhor. E esse evento é denominado de o Tribunal de Cristo. Então, com base nesse texto de 2 Coríntios, que é o texto que eu vou utilizar como base agora, nós encontramos quatro verdades, quatro verdades nesse texto, né? Então, você que está chegando aí, que está acompanhando, nós estamos falando sobre o Tribunal de Cristo e eu estou comentando agora 2 Coríntios 5,10. Olha as quatro verdades interessantes, né? Veja o que o texto diz. Por que importa que todos nós compareçamos ante ao Tribunal de Cristo? Então, a primeira verdade é o Tribunal de Cristo é um tribunal indispensável. Ou seja, não há escapatória. Não há escapatória, né? Ninguém vai escapar e chegar lá dizendo assim, ah, não, não vou passar pelo Tribunal de Cristo, né? Vou entrar aqui por uma salinha secreta e vou pra outra parte lá da sala do trono. Não, de forma nenhuma. O Tribunal de Cristo é um tribunal indispensável. Essa é a primeira verdade. Paulo diz, por que importa que todos nós compareçamos ante ao Tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou o mal que estiver feito por meio do corpo? A segunda verdade é, o Tribunal de Cristo é um tribunal individual. Então, veja, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que estiver feito por meio do corpo. Então, a segunda verdade é, um tribunal individual. A terceira verdade, Paulo diz, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que estiver feito por meio do corpo. Esse é um tribunal, Paulo estava falando ali, que importa que todos nós, esse é um tribunal para toda a igreja. Então, olha, número um, um tribunal indispensável. Número dois, um tribunal individual. Número três, um tribunal para toda a igreja. Ele é para toda a igreja, Paulo diz, nós, ele e os irmãos de Corinto, inclui a gente também. Então, veja, ele é para toda a igreja, mas nesse grupo da igreja, cada um vai dar a conta de si diante de Deus. Então, olha que coisa fantástica. O pastor não vai dar conta pela sua filha, a sua filha não vai dar conta pelo pastor. Olha aí, Deus falando, aleloia. Cada um dará conta de si diante do Senhor. E a quarta e última verdade é que, veja o que é que ele diz. Veja, por que importa que cada um de nós compareçamos ante o tribunal de Cristo? Então, a quarta verdade é, esse é um tribunal de Cristo. Nós estaremos ante ao Senhor Jesus Cristo. Nós estaremos face a face ao nosso rei. Nós estaremos diante do Senhor, apresentando ali as nossas obras, os nossos serviços, aquilo que a gente fez. Eu gosto de dizer que com o seu olhar de chamas de fogo, antes mesmo que a gente diga qualquer coisa, ele já penetra, vê tudo, sabe de tudo. Ele é Senhor absoluto. não é? É verdade. Então, algumas verdades, o tribunal de Cristo tem essa característica. Mas aí, para a gente ganhar tempo, eu vou deixar que o pastor apresente aí algumas outras perguntas para a gente seguir essa didática nesse tema. Vamos lá, pastor? Então, o senhor já deu essa explanação ali, tribunal, qual o propósito desse tribunal? Opa, boa. Então, o propósito do tribunal. Eu já falei o que é o tribunal de Cristo, expliquei algumas características ali, mas qual o propósito desse tribunal? Eu estou olhando aqui uma referência bíblica, que eu vou citar logo mais, mas esse propósito, pastor, ele irá tratar com as nossas obras depois de salvos, preste atenção, com as nossas obras depois de salvos. O senhor não vai julgar aquilo que a gente fez antes de se converter, não, porque os nossos pecados, essas coisas foram levadas por Cristo lá na cruz. Sim. Ele vai julgar as nossas obras depois de salvos na obra do senhor. Então, veja, lá em 1 Coríntios 15, no verso 58, Paulo diz assim, sede firmes e sempre abundantes na obra do senhor, sabendo que no senhor o vosso trabalho, essa palavra trabalho é uma palavra grega que dá a ideia de serviço, tarefa e ocupação. O vosso trabalho não será em vão. Então, se o meu trabalho no senhor não é em vão, é porque existe uma recompensa. Então, o propósito desse tribunal é julgar as nossas obras, veja, a salvação é pela graça, mediante a fé, mas a recompensa é pelas obras. Então, nós seremos recompensados ou não com base naquilo que estamos fazendo na obra do senhor. Então, outra referência interessante que eu gostaria de citar, porque, veja só, lá em João 3, 16, do 16 ao 21, mostra que quem nele crer não será julgado, pelo contrário, não recebe julgamento condenatório, mas a Bíblia fala lá em Efésios 2, do 8 ao 10, que nós fomos salvos pela graça de Deus, mediante a fé, para toda boa obra. Então, olha aí, querido, existe um propósito na sua existência. Deus não te, você não está aqui por um acaso, Deus quer que você faça alguma coisa. Não existe aquele versículo, pastor, que diga assim, eis que eu vos chamei para que vocês sejam os desocupados do reino. Não, não existe. Não existe. Então, o propósito desse tribunal lida com as obras da igreja, com as obras dos salvos no tocante ao período aqui na obra do Senhor. Olha, o irmão Fineia, ele está perguntando assim, professor, apesar de ser individual, essa recompensa será publicamente? Creio que sim. Creio que sim, porque ela resultará no serviço também no reino e outras verdades. Então, o tribunal é individual porque o Senhor vai lidar com cada um. Cada um dará conta de si. A palavra do Senhor diz, cada um dará conta de si ao Senhor. Então, ele é um tribunal individual nesse aspecto. Mas, eu creio sim que ele terá publicamente porque será a igreja ali no geral. Bom demais. Então, esse é o propósito do Tribunal de Cristo, lidar com o serviço, aquilo que nós estamos fazendo na obra do Senhor. Amém. Qual vai ser a ocasião desse tribunal? Em que momento isso vai acontecer? Sim, boa pergunta, pastor. Ou seja, qual a ocasião, ou seja, que momento local do Tribunal de Cristo? Bíblicamente, pastor, a gente não tem tanta clareza do local. Por quê? A gente sabe que vai ser após o arrebatamento. Mas, a gente não sabe ao certo o local. Eu explico. Lá em Apocalipse 22, verso 12, Jesus está voltando trazendo o galardão. Então, parece que o tribunal acontece nas nuvens. Só que, quando você vê em outra passagem, Jesus fala sobre um galardão no céu. Então, parece que o tribunal já é dentro do céu. De qualquer forma, ou nas nuvens, ou lá dentro do céu, mesmo, no terceiro céu, lá onde o Senhor está, de qualquer forma, será após o arrebatamento. Exemplo, Lucas 14, 14, diz que esse tribunal, essa recompensa, ela se dará na ressurreição do justo. Então, esse tribunal se dará nessa ocasião da ressurreição do justo. Uma outra verdade que a gente encontra, por exemplo, Mateus 5, verso 12, diz assim que haverá uma recompensa lá no céu. Mateus 5, 12. Apocalipse 22, verso 12, Jesus está trazendo a recompensa. Então, a gente finaliza da seguinte forma. olha, esse tribunal, ele acontecerá após o arrebatamento. Após o arrebatamento. Se vai ser lá dentro do terceiro céu ou nas nuvens, nós não temos tanta luz para falar sobre isso, mas que será após o arrebatamento, na ressurreição dos justos, aí a gente tem referência bíblica. Lucas 14, 14, 1 Tessalonicenses 4, verso 13 a 17, que mostra aí que é quando nós seremos recompensados, nós seremos ressuscitados e transformados para o encontro do Senhor. Então, após isso, acontecerá o tribunal de Cristo. Então, a gente entende aí que o local do tribunal é entre as nuvens ou a gente tem um local específico? A gente fica nessa... A gente não bate o martelo. Justamente por causa dessas referências, como eu disse. lá em Mateus, capítulo 5, verso 12, Jesus fala um galardão no céu. Lá em Apocalipse 22, verso 12, ele está voltando com o galardão. Aí os teólogos ficam nessa discussão, se ele acontece nas nuvens, quando a igreja foi arrebatada que encontra o Senhor nas nuvens, se ali começa o tribunal ou se esse tribunal já é dentro do terceiro céu. Eu, salvo, se você perguntar a minha opinião, eu acredito que vai ser dentro do céu. Eu não acredito que vai ser nas nuvens. E a razão pela qual eu penso assim é que a ideia do tribunal tem muito essa questão de trono, tem essa questão de degraus para você subir e ser recompensado ou não, porque a palavra do tribunal aqui é a palavra bema, que quer dizer plataforma, de recompensa. E existia a cadeira do bema. A cadeira do bema era um lugar onde uma autoridade sentava para assistir os jogos e recompensar aqueles que vencerem ou que venciam as corridas olímpicas. Então, eu entendo que vai ser lá no céu, dentro do céu mesmo. Nós estaremos diante do Senhor e nós subiremos aí os degraus do bema e ele vai nos recompensar. Bom demais. Deixa eu te fazer outra pergunta. Quais os parâmetros desse tribunal, do tribunal? Quais são esses limites? Vamos sim, vamos falar sobre essas características, os critérios, os parâmetros do tribunal de Cristo. Antes disso, a resposta a essa pergunta que eu vou falar agora, ela vai demorar mais um pouco porque ela faz muitas aplicações práticas para o nosso dia a dia. Então, a gente vai fazer isso. só que antes tem uma pergunta aqui interessante. Os judeus vão passar por esse julgamento? Isso mesmo. Nós não entendemos que eles são igreja. Eles pertencem à igreja do Senhor. Não. O tribunal de Cristo parece ficar claro que ele refere-se à igreja do Senhor, aos salvos da era da igreja. Os judeus do Antigo Testamento, eles serão julgados, sim, para receber algum tipo de galardão, de recompensa, mas é provável que isso seja no tribunal chamado Trono da Glória. É um outro tribunal que acontece ao final da tribulação, quando Jesus vem no Trono da Glória, e a Bíblia fala que ele vai separar, como um pastor separa as ovelhas dos bodes, e é interessante que diz assim, que ele vai dizer vim depois, bendito do meu pai, tomem posse do reino. Então, parece que para o judeu, a ideia de galardão e de outras coisas mais está muito associada à posse do reino. Já para a igreja, a gente já encontra outros aspectos. Então, vamos lá. Quais os critérios do tribunal de Cristo, os parâmetros do tribunal de Cristo? Pastor, durante mais de dez anos, você vindo na igreja local, na obra do Senhor, a gente aprende muita coisa, né? Verdade. E durante essas verdades, estudando essas questões, eu consegui pontuar três parâmetros do tribunal de Cristo. Ou seja, Cristo vai julgar, esse julgamento, ele não é condenatório, guardem-lhe essa informação. Cristo julgará a partir do, olhando desses três critérios. Então, vamos lá. Número um, o Senhor vai observar a quantidade de serviço. Tem pessoas que pensam que quantidade não é importante para Deus. Olha, ora, isso não é verdade. porque a Bíblia mostra que a igreja de atos dos apóstolos, quando você olha os relatórios de progressão, a Bíblia mostra que a igreja crescia. Então, Deus é favorável sim a número. A igreja crescia. A Bíblia fala ali na parábola dos talentos que a pessoa que recebeu uma determinada quantidade e multiplicou, recebe mais ainda. Então, se ouviu quantidade. mas a gente encontra também um outro parâmetro chamado qualidade que envolve excelência. Paulo fala ser de excelente em todo o nosso proceder. E a Bíblia fala também, pastor, sobre intenção do coração, sobre propósitos do nosso coração. Por exemplo, lá em Colossenses é dito o seguinte, tudo que você fizer, faça-o de todo o coração como para o Senhor e não aos homens. Então, a Bíblia enfatiza essa ideia do cristão envolver o coração também na obra do Senhor, no serviço do Senhor. Então, o Tribunal de Cristo ele terá esses três critérios. Quantidade, qualidade e intenção do coração. Aí agora o caldo vai engrossar mais um pouco que a gente vai fazer algumas aplicações. Sim. E quais seriam essas aplicações? Olha como isso é prático, pastor, para a igreja local, para a obra do Senhor. Muitas pessoas pensam que a escatologia ela não tem o seu aspecto prático, ela é teórica demais. Mas, na verdade, a escatologia ela é muito prática e eu vou provar isso para você. Ora, a Bíblia diz que cada um receberá do Senhor o seu elogio, a Bíblia diz. Paulo diz assim, olha, eu corro não sem meta, eu tenho um propósito aqui para correr. E aqui a gente encontra agora uma outra passagem que eu quero falar com vocês, que é essa passagem aqui, pastor, ela arrepia meus ossos. E eu queria, você está com a sua Bíblia aí, pastor? Estou, sim. Eu queria que o senhor abrisse aí para a gente lá em Coríntios, lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, no verso 10 ao 15. E o senhor lê isso aí para a gente, que aqui, isso aqui eu vou fazer a aplicação para responder essa questão dos parâmetros. Certo. Lê aí para a gente, pastor. 1 Coríntios, capítulo 3, do 10 ao 15. Diz assim, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente constitutor e outro edifica sobre ele, porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Cristo Jesus. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedra especiosa, madeira, feno, palha, manifesta, se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. olha que passagem fantástica, olha que texto fantástico. Ele vai nos responder muitas coisas sobre essas questões do parâmetro do tribunal de Cristo, dos parâmetros. Então vamos lá, explicando esse texto de 1 Coríntios 3, do 10 ao 15. Eu quero explicar aqui para vocês e eu peço, irmão, prestem bastante atenção, que eu sei que o Espírito Santo, eu sei que o Senhor está tratando com você, tratando conosco. Observe que Paulo está falando aí sobre uma grande obra, uma grande edificação, cujo fundamento ele diz que já foi lançado. Então Paulo está falando de uma obra, entendam aí as figuras. Paulo está falando de uma obra, uma grande obra, o fundamento já foi lançado, qual é o fundamento? Paulo diz que o fundamento é Jesus. Certo? Então vamos lá, Paulo está falando de uma obra, até aqui tudo bem. Aí Paulo continua dizendo assim, cada um, porém, veja como edifica sobre o fundamento. A pergunta é, qual é o fundamento mesmo? Jesus. Não é isso? Aí Paulo diz, cada um veja como edifica sobre o fundamento que é Jesus. Então olha que coisa interessante. Aí Paulo vai descrever algumas coisas. Paulo vai utilizar aí, pastor, da figura de seis materiais. Aí ele usa madeira, feno e palha, ouro, prata e pedras preciosas. Eu divido da seguinte forma, os três primeiros materiais, madeira, feno e palha, correspondem a coisas inúteis que não permanecem ante ao fogo. E os três últimos materiais correspondem a coisas úteis que resistem, que permanecem ante ao fogo. Então, Paulo está falando nesse contexto de qualidade de material, de tipo de material, de tipo de obra. Veja, como eu sei que ele está falando de obra? Porque ele diz, manifesta-se e tornará a obra de cada um. Então ele está falando de obra. Então cada material desses, desses seis, correspondem a um tipo de obra. e aí a gente deve parar para pensar. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês que estão nos acompanhando aqui e eu entro no mesmo pacote. Qual o material que você e eu estamos utilizando na edificação da obra do Senhor, cujo fundamento é Jesus? É para a meditação da amada igreja. Será que nós estamos utilizando coisas que permanecem? ou será que o que a gente está fazendo não passa de palhas? Ou será que aquilo que nós estamos fazendo não passa de madeira? Não passa de feno? De coisas que não permanecem? De coisas que não tem valor algum? Coisas que só servem para trazer cinzas? Sabe, querido, Deus quer que você e eu venhamos a servir na obra dele, mas que nós produzamos coisas, venhamos a produzir obras obras que permanecem, obras que têm valor. A gente sabe que o fogo, ou a gente sabe que esses três metais, o ouro, a prata e as pedras preciosas, ante ao fogo, brilham mais, olha aí, brilham mais e podem ser moldadas. então, qual é a obra, qual o tipo de obra que nós estamos fazendo no reino do Senhor, na obra do Senhor? Sabe o que é que isso envolve, pastor? Isso envolve serviço na igreja local, isso envolve evangelização, isso envolve fidelidade. Sabe, queridos, nós estamos aqui com propósito de existência, o Senhor não nos escolheu para ficarmos sem um propósito, não, o nosso trabalho, o nosso serviço na obra do Senhor é útil, é útil, eu quero dizer algo para você, que Cristo vê aquilo que o seu pastor não vê, Cristo vê aquilo que sua esposa não vê, Cristo vê e escuta todas as coisas, então, deixa eu só dizer algo para você, ele tem visto a sua fidelidade, ele tem visto a interesa do seu coração, ele tem visualizado coisas que outras pessoas não veem, e aqui eu quero citar para vocês algumas questões, né, Saulo, será que Jesus escuta tudo? Escuta, então, cuidado com o que você anda falando, preste atenção, ele escuta tudo, quem lembra aqui, vou citar dois exemplos, quem lembra aqui que Jesus Cristo, ele morreu, ele ressuscitou, e quando ele ressuscitou, o pessoal perguntando, Saulo, você já serviu no departamento infantil? departamento infantil, faxina de igreja, evangelismo, tudo que você imaginar com exceção do louvor, porque se eu cantasse os irmãos iam me apedrejar, mas vamos lá, deixa eu só explicar aqui algumas coisas, Cristo Ressurreto aparece ali para os discípulos, e na ocasião de alguns momentos dessas aparições, Tomé não estava, né, não sei se o senhor lembra desse caso, né, pastor, Tomé não estava em uma das ocasiões, e aí os discípulos chegam para Tomé e falam assim, olha, o senhor vive, ele apareceu, e aí Tomé fala, olha, se eu não o vi e não colocar esse meu dedo aqui na sua mão e no seu lado, de modo nenhum acreditarei, olha o que é fantástico, pastor, e o evangelho faz questão de mostrar esse detalhe, diz a bíblia que oito dias depois, e Tomé falou isso, oito dias depois, estando as portas trancadas, Jesus aparece no meio deles, e fala duas coisas, a primeira é, paz seja com vocês, e a segunda é, toca, ou seja, eu ouvi, eu ouvi o seu questionamento, eu ouvi o que você falou, Tomé, então ninguém escapa daquele que tem os olhos como chamas de fogo, Cristo vê o texto e o contexto, Cristo vê a apresentação teatral que muitas vezes estamos fazendo, e Cristo vê os bastidores, ele vê o que acontece por trás das cortinas, ele vê o que acontece lá nas escuras, então ninguém escapa daquele que é Senhor absoluto, a segunda verdade que eu gostaria de falar aqui, é que lá em Apocalipse, capítulo 2, capítulo 3, a Bíblia mostra que Jesus, o texto fala que as sete igrejas do Apocalipse, elas são representadas por sete castiçais de ouro, e a Bíblia fala que Jesus anda no meio da sua igreja, ele anda, na carta da igreja de Éfeso é dito isso, isso diz aquele que tem na sua destra as estrelas, correspondendo aos pastores, e que anda no meio de sete castiçais de ouro, a grande questão é, olha que coisa fantástica, pastor, Jesus é o supervisor da igreja dele, Jesus é o supervisor, e aqui eu quero contar um exemplo para vocês, durante muito tempo eu ensinei lá na cidade de Paulo Afonso, Bahia, o pastor conhece, já esteve lá ensinando também, e eu estive ensinando lá, pastor, e várias vezes, eu dei matérias lá do REMA, e eu lembro que muitas dessas vezes que eu ia para lá, eu ia no meu carro viajando, assim como o senhor fazia também, daqui de Arco Verde, lá para Paulo Afonso, Paulo Afonso, nós sabemos, é uma cidade muito próspera, e tem muita construção na cidade, e quando eu estava chegando, né, atravessei a ponte, quando eu estava chegando ali na, na, na cidade de Paulo Afonso, né, na ilha, eu, eu visualizei do lado direito, pastor, num dos bairros ali, uma pessoa, é, vários grupos de funcionários, homens que estavam usando roupas adequadas e aqueles capacetes de proteção, trabalhando em uma construção, e eu percebi que um deles estava diferente, estava com uma roupa diferente, e com uma prancheta na mão, né, fazendo anotações, e aí eu observei que aquele ali era o supervisor, e eu percebi que, é, quando esse supervisor chegava próximo daqueles outros funcionários, eles ficavam mais ativos, e atentos, e ficavam bem com, com bastante cuidado, né, é, só que aí, o que o senhor ministrou no meu coração foi, que quando esse supervisor saía, eles relaxavam, eles faziam de todo jeito, eles não davam crédito, porque eles diziam assim, ah, o supervisor não vem agora, ele não está aí, mas aí eu quero falar para você que está acompanhando, o supervisor da obra do senhor, é o próprio senhor, que é o fundamento, deixa eu só te dizer, ele não abandona a obra, ele está nela 24 horas, ele está vendo tudo, ele sabe de tudo, e ele está fazendo anotações, por isso que a gente fala que cada um dará conta das suas obras, então o senhor está lá, ele não dorme, como a irmã está colocando aqui, ele está vendo tudo, então ele vê fidelidade, ele vê aquilo que nós estamos fazendo, então veja a importância da gente servir na obra do senhor com interesse de nosso coração, de servir na obra do senhor com fidelidade, com quantidade, com qualidade, e agora, olha que resposta grande dessa pergunta, mas agora eu preciso ler um outro texto, porque o caldo agora engrossa mais ainda, pastor, quem gosta de caldo aí vai saber que caldo grosso é melhor, eu quero ler aqui, eu vou pedir para o pastor, abra aí pastor, João 12, 26, João 12, 26, esse versículo aí pastor, arrepia meus ossos, 12, 26, João 12, 26, esse aí arrepia meus ossos, diz assim, se alguém me serve, siga-me, e aonde eu estou, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, o pai o honrará, olha que coisa fantástica, quem é que está falando aí mesmo? Jesus, eu quero falar para você, meu querido, guarda esse texto, por favor, marque na sua bíblia, risque, marque, coloque uma setinha, faça de alguma forma para marcar, mas esse texto de João 12, 26, parece que tem gente que lê a bíblia e esquece dele, mas ele é muito importante, pastor, quando eu meditei nesse texto, literalmente, eu disse, meu Deus, como minha visão sobre serviço, sobre fidelidade na obra do Senhor mudou, vamos lá, quero comentar algumas coisas aqui com vocês, número um, Jesus diz, se alguém me serve, certo? Se alguém me serve, a primeira verdade é, tem alguém que deve servir, sim, tem alguém que deve servir, certo? Segunda verdade, ele diz, se alguém me serve, siga-me, então, a segunda verdade é, Cristo não te chamou apenas para trabalhar para ele, ele quer que você seja um discípulo, ele quer que você siga, ele quer que você saia da ideia de, eu trabalho para ele, mas, eu não só trabalho para ele, eu sou seguidor dele, eu sou discípulo, João 12, verso 26, então, eu sou um discípulo dele, pastor, tem muitas pessoas que estão servindo, muito na obra do Senhor, mas não tem tempo para o dono da obra, então, trabalhar para o Senhor, muitas vezes, não quer dizer que você está tendo tempo para ele, é possível trabalhar para alguém, nem falar com aquela pessoa, sim ou não? Sim, quantos de nós aqui presenciamos, isso acontece muito em recepções, de consultórios, em que você vê uma recepção dista ali, o patrão, ou sei lá, o médico, entra, chega, nem fala com ela também, ela nem fala com ele, ele vai para a sala, ela fica ali anotando os nomes das pessoas que vão se consultar, e aí termina, ele vai embora, eles nem se falam, sabe o que é isso? Ela está trabalhando para ele, mas ela não tem comunhão com ele, tem muita gente dentro da igreja, que está trabalhando para o Senhor, mas não tem comunhão com ele, o Senhor te chamou, não apenas para trabalhar para ele, o Senhor te chamou para ser um discípulo, para ser um seguidor, olha, número um, tem alguém que serve, número dois, esse que serve, ele sobe de nível, e ele torna-se um discípulo, ele segue, número três, número um, serve, número dois, segue, número três, se alguém me serve, se alguém, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo, meu servo, meu servo, olha que coisa fantástica, a terceira verdade é, onde eu estou, ali estará também o meu servo, agora preste atenção nisso aqui, pergunta básica, Jesus é Deus, nós sabemos, ele é Deus glorificado, ele é o filho glorificado, ele é Deus o filho, ele é Senhor absoluto, a pergunta é, onde Jesus está? A Bíblia mostra que ele está em todos os cantos, ele mesmo falou assim, eis que eu estarei convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos, então Jesus é Senhor, ele é onipresente, aí vamos lá, eu vou aguardar aqui, para eu falar sobre essa terceira verdade, vocês que estão acompanhando, por favor, coloquem aqui nos comentários, Jesus está em todos os lugares, sim ou não? é a gente contando aí a onipresença dele, a onisciência dele, ele está em todos os lugares, sim ou não? Vamos lá, eu quero ver a resposta, quando alguém responder, eu continuo, só aguardando aqui, vamos aguardar, olha o mistério, vamos aguardar, vamos aguardar, eu quero que algum corajoso, ou corajosa, coloque aí, se Jesus está em todos os lugares, sim ou não, se ele é onipresente, olha, alguém respondeu, sim, 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 tudo bem, agora preste atenção aqui, se Jesus está em todos os lugares, olha o que diz o texto, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu céu, Jesus está onde mesmo? Em todos os lugares, então, por que você escolhe, lugares para servir? Se Jesus está em todos os lugares, por que você escolhe lugar para servir? Então, isso é interessante, é muito interessante. Saulo, Jesus não está no céu? Jesus está em todos os lugares, sim, ele está no céu, mas tem que lembrar que Jesus é Deus também, e sendo Deus, ele é onipresente, então, não há limites para ele, ele está em todos os lugares. O próprio Apocalipse, que eu falei que ele anda sobre as sete igrejas, mostra isso, o irmão colocou sim e não, não, não é verdade, é sim, Jesus está em todos os lugares, ele está no inferno? Está, ele só não está manifesto no inferno, porque se existe algum lugar que ele não está, ele não é Deus. Então, isso aí fere o atributo da onipresença do Senhor. Então, ele é onipresente, então ele está em todos os lugares, agora, manifesto em todos, é só onde ele é desejado, é só a gente sabe dessas verdades. O próprio rei Davi fala, como eu me esconderei do Senhor, se eu vou no mais profundo abismo, lá tu estás, no mais alto céus, lá tu estás também. Então, ninguém escapa do Senhor, ele está em todos os lugares. Mas vamos lá, sendo assim, se Jesus está em todos os lugares, por que a gente escolhe lugar para servir? Eu só vou servir se for no louvor da igreja, eu só sirvo se for em tal departamento. Se ele está em todos os lugares, eu deveria servir no lugar que ele me colocou, eu deveria servir no lugar que ele está implantado. Então, no lugar, deveria servir no lugar que Cristo está. O irmão está comentando, sim, mas porque ele é onipresente, e não, como é? E não fisicamente. Sim, Jesus está fisicamente, mas o corpo dele é glorificado, irmão. Veja só, o corpo glorificado de Jesus penetrou paredes. Lembra disso? Penetrou paredes. Foi o corpo, foi Cristo glorificado que ouviu a conversa de Tomé. Foi o Cristo glorificado que estava conversando com os discípulos aqui no caminho de Emmaus, e ele partiu o pão, quando se assentava, partiu o pão, e depois ele desapareceu. O mesmo Cristo fisicamente glorificado que comeu, foi o mesmo que desapareceu e penetrou paredes. Então, sim, ele está em todos os lugares, sim, porque ele é Deus absoluto. Amém? Então, essa é a terceira verdade. A quarta verdade desse texto aí, sabe qual é, pastor? Sim. É que o texto diz, o meu pai, o honrará. Então, a quarta verdade é, fica tranquilo, meu querido, porque você que serve, você que segue, você que não escolhe lugar para servir, o dia da recompensa chegará. O dia da recompensa chegará. O dia da recompensa chegará. Porque o pai o honrará. O pai honrará você. Então, não precisa você ficar preocupado, não precisa você ficar, será que alguém vai reconhecer ou não o meu serviço. A Bíblia mostra que ele será recompensado pelo pai. Glória a Deus por isso. O Senhor é bom. O nosso trabalho na obra do Senhor não é em vão. Então, o irmão está perguntando aqui, Saulo, é certo que a afirmação que após o arrebatamento, Jesus volta somente para os judeus? Não, não é certo, porque na tribulação não só terá judeus, terão nações ímpias também, que se converterão, e Cristo vai voltar para julgar essas nações também, para os judeus, e outras coisas mais. Onde Deus, vamos avançar? Os parâmetros do Tribunal de Cristo. Agora vamos avançar, que a gente está finalizando o nosso tempo. Deixa eu só pegar nesse gancho aí, porque tem uma pergunta aqui. E quem é que determina o tempo? Que você vir em um departamento da igreja, a pessoa pergunta aqui. Sou eu? Por exemplo, alguém está servindo. Quem vai determinar o tempo na igreja? É a pessoa que está servindo, ou líder, ou pastor? A pergunta é essa. Ah, entendi. Do serviço, né? Bom, eu, Saulo, eu entendo que três verdades podem ser utilizadas para você utilizar como critério, para servir e o tempo de serviço. Bom, primeiro, uma direção do Senhor. O Senhor pode te direcionar para começar servindo em um lugar, e depois você mudar para outro. Agora, parar de servir nunca? Sim. Uma vez uma pessoa me disse assim, Saulo, você está em outro nível. Você é professor, você é pregador, você é não sei o quê, você não pode estar mais fazendo faxina na igreja. Aí eu disse, ora, o Salvador, o Deus absoluto, o Emmanuel, o Deus conosco, disse que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Quanto mais nós que fomos resgatados por ele. Verdade. Então, nunca finalizará o nosso serviço. A Bíblia mostra que até na eternidade, a Bíblia mostra que até na eternidade, nós contemplaremos a face do Senhor e serviremos pelos séculos de séculos. Então, nós estaremos lá servindo ao Senhor. Então, primeiro critério, uma direção do Senhor. O segundo, quem trabalha com igreja local sabe que muitas vezes você tem necessidades. principalmente quem está plantando igrejas, quem está iniciando obras, você tem necessidades. E às vezes, pela necessidade mesmo, você vai chamar alguém. Olha, estou precisando de você para você trabalhar aqui nessa área. Tem a necessidade. E a terceira verdade é aquilo que o líder determina. Porque muitas vezes o líder ele está treinando você para algo e aí você não sabe que é um treinamento e você fica querendo fugir disso. Aí muitas vezes ele está dizendo para você vai aí uma dica. Olha a dica aqui. Não falem para os pastores. Por favor. Ninguém conta isso para os pastores. Geralmente, geralmente, quando você está em treinamento, você pensa que o treinamento ainda não começou. Todo mundo que está sendo treinado sempre pensa quando vai começar meu treinamento? Já começou, varão. Ó, já começou. É verdade. O treinamento já começou. Então, eu vou contar um caso aqui interessante. Uma vez, servindo aqui na igreja, pastor, eu fui trabalhar com crianças, eu trabalhei três anos. Só interrompendo. Aproveita esse seu testemunho que você vai dar agora. Fala aí. Bem rápido. O tempo é bem curto. Tudo vai ter que ser bem rápido. Mas fala como foi a sua trajetória inicial na igreja. Como foi que você chegou fazendo e para chegar no departamento infantil? Sim, vamos lá. Eu me convertei na primeira igreja batista, aqui em Arco Verde, junto com o meu irmão. Depois fui para uma outra igreja, batista, mais pentecostal. Depois fui para o Verbo da Vida. E depois do Verbo da Vida, passou um tempo. E aí eu fiz o rema. E antes de fazer o rema, assim que eu cheguei no Verbo da Vida, a primeira coisa que eu fiz foi procurar um lugar para eu estar servindo. Porque eu percebi, pastor, que como jovem na ocasião, solteiro, eu percebi que eu tinha muitas tentações, como é típicas da mocidade, como o Paulo fala. Então, eu pensei, para eu preencher esse meu tempo e eu não ter tempo para pecar, então eu vou me envolver em tudo o que tiver de serviço na obra do Senhor. Paulo fala que o solteiro cuide de agradar o Senhor. Então eu disse, olha, o que tiver de departamento eu quero entrar. Aí eu entrei na faxina da igreja, no evangelismo, no departamento infantil, cuidando das crianças de seis a oito anos. Aí eu entrei nos conselheiros, aí eu entrei no evangelismo, nos presídios, Funase, que é dos jovens infratores, e também nos hospitais. Então aí eu estava envolvido em vários departamentos. E eu parei e vi que era algo útil para mim, era algo muito maravilhoso. E aí, trabalhando nesse monte de departamento, aí eu vou chegar na história que eu queria contar. Como acontece com todo mundo, chegou aquele dia que eu disse assim, meu Deus, tudo aqui na igreja sou eu, eu quem faço isso, eu quem faço aquilo outro, não, eu vou sair do departamento infantil. Já tinha passado um ano, que eu estava no departamento infantil, depois de um ano, veio aquele pensamento que eu disse assim, eu estou aprovado, já estou pronto, vou sair do departamento. E aí cheguei para a minha líder, era a esposa do meu atual pastor, ela era líder do departamento, Elisângela, e eu cheguei para ela e disse assim, Tia Ângela, eu quero sair do departamento infantil porque eu percebi que meu tempo acabou, a graça encerrou, eu dizia isso. graça é eterna, mas eu dizia que encerrou. Aí a graça encerrou, Elisângela, o meu tempo acabou. E quando eu estava conversando com ela, na mesma hora, o pastor Tone ligou para ela, que pastor Tone era pastor na ocasião, pastor Tone está lá em Ribeirão Preto, ele e Marinho. E quando o pastor Tone ligou, pastor Tone disse assim, e aí como é que está o departamento infantil? Ela disse assim, olha, está bem, só que que pena que Saulo vai nos deixar. e eu fico brincando dizendo que pastor tem GPS, porque ela disse que pena que Saulo vai nos deixar. Aí eu, ela foi e disse assim, o pastor Tone foi e disse assim, diga a Saulo que eu mandei dizer que não é tempo não. Pastor, fiquei mais dois anos. Olha aí. E o que quebrantou meu coração foi estar ali cuidando daquelas crianças e uma criança chegar para mim e dizer assim, tio Saulo, quando eu crescer quero ser igual aos senhores. Olha. E uma outra coisa interessante é que eu ouvi isso do meu irmão de Jânio César. Jânio disse assim, se você não fizer com que uma criança te compreenda, você não vai fazer com que o público aí fora te entenda. Então, se você conseguir transmitir uma mensagem para uma criança, qualquer pessoa, qualquer pessoa vai te ouvir. para eu, meu Deus, eu preciso aprender isso. E aí trabalhei com as crianças, três anos, foi um tempo maravilhoso. Eu entendo sim que o pastor, como um líder, ele tem uma visão que é mais ampla, que as outras pessoas que estão no treinamento não estão tendo. Então, por isso que muitas vezes ele vai apertar mais, às vezes ele vai folgar mais, às vezes ele vai dizer é o tempo, não é o tempo. então tudo isso vem debaixo de uma direção. Isso é um detalhe, né? Às vezes a gente diz assim, o pastor está sendo duro demais, está forçando demais, está dizendo isso, aquilo, outro, mas muitas vezes ele tem essa visão, ele tem essa direção. Só que lógico, toda obediência nessas questões tem que ser baseada na palavra, né? A gente tem que ter cuidado também para a gente não estar debaixo de opressão nem estar oprimindo pessoas. Então a gente precisa trabalhar de uma forma com sabedoria, com graça para poder avançar na obra do Senhor. Eu quero aqui, pastor, citar, eu não posso finalizar essa live porque esse é um tema que mexe muito comigo, né? Eu não posso finalizar essa live sem citar aqui, sem apresentar aqui, é o que você aprende servindo na obra do Senhor. Sim. Eu não posso deixar de citar isso. O que é que nós aprendemos servindo na obra do Senhor? Vai aí, segura aí varão, segura aí varua. Número um, na igreja local, na obra do Senhor no geral, só um detalhe, a obra do Senhor não está restrita à igreja. Sim. Ela está na igreja também, mas a obra do Senhor, evangelismo, por exemplo, você ajudar financeiramente, você fazer várias coisas. o que você faz que facilita a propagação da obra do Senhor faz parte do serviço e faz parte dela. Então, o que é que eu ganho, o que é que eu aprendo quando eu sirvo na obra do Senhor? Segura aí. Número um, eu aprendo o que falar. Então, você vai aprender coisas que você vai falar, coisas que você deve falar. Número dois, eu aprendo o que não falar. Você aprende ali, deixa eu só dizer uma coisa, o melhor treinamento para um homem de Deus não é colocando ele para pintar a parede. Porque, ainda que paredes, essas questões de pintar a parede, essas coisas todas, isso faz parte, você deve fazer essas coisas, mas o maior treinamento do homem de Deus é colocando ele para lidar com pessoas. porque a obra de Deus não está restrita a paredes. A obra de Deus lida com pessoas. Pessoas. Então, número um, eu aprendo o que falar. Número dois, eu aprendo o que não falar. Número três, eu aprendo o que fazer. Número quatro, eu aprendo o que não fazer. Saulo, quer dizer que na igreja eu aprendo o que eu não devo fazer. Sim. Pastor, nós somos testemunhas de atitudes de pessoas que nós pensamos assim. Quando eu chegar na posição dessa pessoa, eu nunca vou fazer nada. Então, na obra do Senhor, você aprende também o que não fazer. Então, vai aprendendo aí. Próxima verdade, quinta verdade. Você aprende a lidar e aqui, por favor, eu vou ter que resumir por questão de tempo. mas na obra do Senhor, você aprende a lidar com essas três coisas. Segura aí. Traumas, tristezas e triunfo. Servindo na obra do Senhor, nós iremos entristecer pessoas. Servindo na obra do Senhor, nós seremos entristecidos. Servindo na obra do Senhor, nós, pessoas vão nos trair, vão nos decepcionar. Servindo na obra do Senhor, nós iremos decepcionar e trair pessoas. Servindo na obra do Senhor, pastor, chegará o dia do triunfo. E quando chega o dia do triunfo, nós seremos tentados a querer passar na cara das pessoas. Então, você deve aprender a lidar com a tristeza, com o trauma e com o triunfo. E aí, eu conto um outro testemunho aqui. A gente tem quatro, cinco minutos. se eu conto um outro testemunho aqui. Pastor, durante esse tempo servindo na obra, muitas tristezas, muitas angústias, muitas alegrias, muito crescimento, muita coisa. Quando eu olho pra trás, eu digo assim, valeu a pena. Quando você está passando, você diz assim, não, não precisa tudo isso. Mas quando você passa, você diz assim, amadureci, valeu a pena. E aí, o que eu quero dizer é que chega um momento que chega a honra. E aí, eu lembro que eu estava pregando uma vez, pastor, e eu já falei isso de culto aqui na minha igreja. Sim. Eu estava pregando uma vez, quando eu terminei a pregação, um irmão que emprestou sua língua pra Satanás, ele disse assim, meu Deus do céu, que pregação espetacular. Saulo, pra mim, você era o pregador e o pastor só pastoreava. E você pregava. Sabe o que é que eu tinha a chance de fazer? E dizer assim, olhar pra ele e dizer assim, amém, irmão, glória a Deus, é verdade, eu sou o cara. Mas eu olhei pra ele e disse assim, olha, deixa eu só lhe dizer uma coisa, eu só sou alguma coisa porque Deus usou aquele homem pra me levantar. Eu só estou aqui falando por culpa dele. Porque ele foi guiado pelo Espírito Santo pra que eu fosse levantado pra falar essas verdades. Então, você na obra do Senhor, você amadurece, você aprende a lidar com essas coisas. Com triunfo, com a tristeza e com trauma. Aí os olhos não resistem, pastor, os olhos não resistem. É verdade. Um minuto, bem rápido. Explica aí o que é o galardão que vamos receber do Senhor pra gente finalizar essa live. Rapaz, eu tenho tanta pergunta aqui, apareceu mais perguntas aqui, mas não vai dar não, infelizmente. Vamos deixar pra quando você vier aqui tirar todas as perguntas das pessoas, pessoalmente. Amém. Pastor, galardão, a Bíblia mostra alguns aspectos do galardão. A Bíblia fala que nós receberemos uma coroa da parte do Senhor. A Bíblia fala que nós receberemos um elogio do Senhor. A Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 4, no verso 5, diz assim, que cada um receberá do Senhor o seu elogio. Então, nós receberemos um elogio, um louvor, um elogio da parte do Senhor, um reconhecimento. Terceira verdade, a Bíblia fala que nós receberemos autoridade sobre nações, então vamos reinar sobre nações. E a Bíblia fala, a Bíblia mostra também que nós, nesse aspecto aí, nós iremos assentar em tronos, receber coroas da parte do Senhor, nós iremos reinar sobre nações, nós iremos receber um elogio. E a Bíblia mostra também, pastor, que é possível que o galardão esteja associado também ao brilho de glória no nosso corpo. Então, eu não creio em um galardão só para o reino milenar, mas eu creio que o galardão ele ecoa pela eternidade, ou seja, o que a gente pratica não é só para um tempo, o que a gente faz vai para a eternidade. A Bíblia fala, bem-aventurados que agora morrem no Senhor, as suas obras lhe seguem. Então, nós levaremos o nosso legado para a eternidade. Top das galáxias. Saulo, a gente tem aí, praticamente, a gente vai encerrar, o pessoal pediu aqui, será que dá para a gente terminar e começar? Só para você responder mais algumas perguntas, pode ser. Com certeza. Pronto, beleza. Tenho sim. Então, a gente responde. A gente responde, tá certo? A gente termina essa, começa e você responde que são algumas perguntas até bastante interessantes. Sim, aí a gente responde já diretamente as perguntas. Só para a gente fechar aqui essa live agora, que é a que eu vou deixar gravada, você tem dois minutos agora, bem rápido. Você tem alguns livros, eu queria que você me indicasse eles, que são livros de escatologia, para a gente poder divulgar ele no final, na nossa live. Mostra ele bem rápido. Amém, glória a Deus. Sim, eu tenho Surpreendidos pela Eternidade. Essa é uma obra que eu trabalho todas essas questões que eu falei aqui sobre o Tribunal de Cristo. É 196 páginas só sobre o tema escatologia, falando sobre diversos aspectos da escatologia. Tenho também o Apocalipse de Cristo das Sete Igrejas, que é uma obra só sobre as Sete Igrejas do Apocalipse. aqui eu explico e faço um apanhado do livro de Apocalipse também. Todas essas obras você pode adquirir entrando em contato comigo no privado, na Amazon, na Magazine Luiza, lojas americanas. Você colocar na internet o nome desses livros e o meu nome, você vai ver que tem várias opções. Você já está em todas as plataformas. Então, a gente vai terminar essa live agora, mas só para deixar registrado. Obrigado. A gente vai responder na próxima live, mas obrigado, Saulo, por ter nos dado essa série de instruções poderosas que você nos deu. Tá bom? Mais uma vez, obrigado. Eu vou só terminar essa live agora, que a gente está fechando o tempo. Amém. E a gente começa outra e você responde algumas perguntas. Quem fez algumas perguntas aí na caixa, não deu para me anotar todas. Se você puder refazer elas, a gente conclui com o Saulo agora. Tá bom? Amém. Glória a Deus. Até mais, querido.